O fato foi registrado por volta das 20h na última quinta-feira no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. Segundo a polícia militar, o aparelho de TV foi roubado por volta das 17h30 no Parque Bom Viver. Ainda segundo a polícia, eles localizaram a casa após uma denúncia anônima. A residência abandonada fica no setor vizinho, de onde a TV foi levada. No momento que a PM chegou no local, foi constatado que não morava ninguém. Após recuperar o aparelho de TV, a polícia, de posse de informações, conseguiu prender um dos suspeitos que foi reconhecido pela vítima. Ainda segundo informações da polícia militar, a vítima relatou que no momento do roubo, eram três suspeitos, e que bateram no portão da casa, e no momento que a vítima abriu o portão, o assalto foi anunciado. Os suspeitos usaram armas de fabricação caseira. Da casa, foi levada uma TV e dois aparelhos celulares. Já na delegacia, o suspeito foi reconhecido pela vítima. O seu nome não foi divulgado. Positivo, recebemos informações. Na verdade, teve um roubo, hoje no final da tarde, lá no setor Parque Bom Viver, e recebemos informações que tinha uma residência abandonada no setor Costa Emerald, e possivelmente seria produto de roubo naquela residência. Deslocamos para lá, diligenciamos com as equipes, conseguimos fazer o cerco na casa, e ao entrar, localizamos na casa que estava abandonada, uma TV e uma arma de fabricação caseira. Recebemos informações também de um possível de um dos autores. Na verdade, eram três, e tinha um dos autores naquelas imediações. Conseguimos fazer a detenção, deslocamos aqui para a DP de flagrantes, onde a vítima reconheceu como sendo um dos autores daquele roubo ocorrido hoje à tarde. A vítima já compareceu aqui à DP, reconheceu sua TV, reconheceu a arma também, uma de fabricação caseira, e um dos autores também foi reconhecido por ela. Legenda Adriana Zanotto